O Ivan faz tudo de bicicleta. Pra tudo. Vou sair com os amigos, tem vezes que eu vou de bike pra lá, vou trabalhar, vou andando de bike, tranquilo, tudo. Antes, até ele andava de ônibus, mas as condições do transporte fizeram ele mudar. Mais rápido, mais econômico e menos estressante. Esse comportamento da mudança no transporte público pra bicicleta é um dos destaques da pesquisa Origem e Destino Por Onde Você Anda, feito pela Prefeitura de Goiânia em parceria com a UFG. Ficou claro que por causa da insatisfação com o transporte coletivo, desde o ano 2000, o uso das bicicletas vem aumentando na cidade, subindo de 4% pra mais de 12%. A publicação do estudo de mobilidade credencia a Prefeitura de Goiânia pra receber dinheiro federal e investir em mobilidade. Claro, depois da aprovação dos projetos de curto, médio e longo prazo. No caso das bicicletas, por exemplo, condições apropriadas de sinalização e a volta da alocação de bicicletas em uma forma mais acessível estão entre as medidas de curto prazo. Apesar de termos uma redução do transporte público, teve um aumento do número de transporte de bicicleta, o que foi bastante interessante, nos surpreendeu positivamente o aumento desse meio de transporte. Outra constatação foi a demora para os ônibus chegarem ao destino em comparação a carros e motos. As ruas cheias atrasam quem anda no transporte público. Por exemplo, se uma pessoa vai, digamos, do setor leste para o setor sudoeste, ela demoraria entre 30 e 40 em transporte individual. Mas se fosse um transporte coletivo, tendria de 1 hora a 1 hora e 30 para se deslocar na mesma origem, no mesmo destino. Do curto prazo já estão algumas sinalizações horizontais e verticais, a determinação e demarcação dos corredores preferenciais, a institucionalização de uma equipe de constante monitoramento desse plano de mobilidade e outros assuntos de curto, outros de médio ou de longo prazo. Uma questão apontada com frequência é a dificuldade com as calçadas. Mas para uma pessoa mais velha, não observar tanto na rua, agora o menino quase tropeçou. Então, tipo, é bem difícil. Alguns que utilizam de bicicleta não tinham ciclovias, outros que utilizam as calçadas, as calçadas em péssima manutenção. Isso foi identificado para que, na elaboração do plano de mobilidade, nós pudéssemos colocar ali prazos e metas de ação. O professor da UFG, responsável pela análise dos dados do estudo, também reforça a necessidade da preferência para os pedestres serem em primeiro lugar. O pedestre, ele fica em terceiro plano. O ciclista em segundo, o pedestre em terceiro plano. Nós precisaríamos melhorar, colocar o pedestre em primeiro plano, dentro dos cruzamentos. O ciclista em terceiro plano. O ciclista em terceiro plano. O ciclista em terceiro plano.